Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Devagar vai o sol se escondendo, deixa os montes, o campo e o mar, mas renova o presságio da luz, que amanhã vai de novo brilhar. Os mortais se admiram do modo, pelo qual o generoso Senhor, deste leis ao transcurso do tempo, alternância de sombra e fulgor. Quando reina nos céus o silêncio e declina o vigor para a lida. Sob o peso das trevas à noite, nosso corpo ao descanso convida. De esperança e de fé penetrados, saciar-nos possamos, Senhor. De alegria na glória do verbo, que é do Pai o eterno esplendor. Este é o sol que jamais tem ocaso, e também o nascer desconhece. Canta a terra em seu brilho envolvida, nele o céu em fulgor resplandece. Dai-nos, Pai, gozar sempre da luz, que este mundo ilumina e mantém. E cantar-vos e ao Filho e ao Espírito, canto novo nos séculos. Amém. Guardemos a bendita esperança e a vinda gloriosa do Senhor. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Até quando atacareis um pobre homem, todos juntos procurando derrubá-lo, como a parede que começa a inclinar-se, ou um muro que está prestes a cair. Combinaram empurrar-me lá do alto e se comprasem em mentir e enganar. Enquanto eles bendizem com os lábios, no coração, bem lá no fundo, amaldiçoam. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. A minha glória e salvação estão em Deus. O meu refúgio e rocha firme é o Senhor. Povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Todo homem a um sopro se assemelha. O filho do homem é mentira e ilusão. Se subissem todos eles na balança, pesariam até menos que o vento. Não confieis na opressão, na violência, nem vos gabeis de vossos roubos e enganos. E se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendeis o coração. Uma palavra Deus falou, duas ouvi. O poder e a bondade a Deus pertencem, pois pagais a cada um conforme as obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e os respeitem os confins de toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e a sua face resplandeça sobre nós. Em Cristo é que tudo foi criado e é por Ele que subsiste o universo. Demos graças a Deus Pai onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz. Da herança a seus santos reservada. Do império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de seu Filho. Para o reino de seu Filho bem amado. No qual nós encontramos redenção. Dos pecados, remissão pelo seu sangue. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura. Porque nele é que tudo foi criado. O que há nos céus, o que existe sobre a terra. O visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus. Sejam eles principados, potestades. Por Ele e para Ele foram feitos. Antes de toda criatura, Ele existe. E é por Ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. É o princípio, o primogênito entre os mortos. Afim de terem tudo a primazia. Pois foi do agrado que Deus Pai, que a plenitude, habitasse no seu Cristo inteiramente. Aprovo-lhe também, por meio dEle, reconciliar consigo mesmo as criaturas. pacificando pelo sangue de sua cruz, tudo aquilo que por Ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Cristo é que tudo foi criado, e é por Ele que subsiste o universo. Leitura breve. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Protegei-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. Protegei-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. Guardai-nos, defendei-nos sob a vossa proteção, como a pupila dos olhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Protegei-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. Ó Senhor, manifestai o poder de vosso braço, dispersai os soberbos e elevai os humildes. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, aonde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, exultemos em Deus, nosso Salvador, cuja alegria é enriquecernos com seus dons, e peçamos com todo fervor. Dá-nos, Senhor, a vossa graça e a vossa paz. Deus eterno, para quem mil anos são o dia de ontem que passou, lembrai-nos sempre que a vida é como a erva, que de manhã floresce e a tarde fica seca. Dá-nos, Senhor, a vossa graça e a vossa paz. Alimentai o vosso povo com maná, para que não passe fome, e dai-lhe a água viva, para que nunca mais tenha sede. Dá-nos, Senhor, a vossa graça e a vossa paz. Fazei que os vossos fiéis procurem e saboreiem as coisas do alto, e vos glorifiquem com o seu trabalho e o seu descanso. Dá-nos, Senhor, a vossa graça e a vossa paz. Concedei, Senhor, bom tempo às colheitas, para que a terra produza muito fruto. Dá-nos, Senhor, a vossa graça e a vossa paz. Dáia aos que morreram contemplar a vossa face, e fazei-nos também participar um dia da mesma felicidade. Dá-nos, Senhor, a vossa graça e a vossa paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, vosso nome é santo e vossa misericórdia se celebra de geração em geração. Atendei as súplicas do povo e concedei-lhe proclamar sempre a vossa grandeza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal. E nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.